Tudo bem pessoal, este vídeo é um vídeo só de leve para vermos o que é que temos cá hoje para essa casa do M Performance Tudo bem, Panamera, Turbo S, coisa boa X6, 530, M4, 7L1 Estão 1500 TDI para fazermos um Stage 2 Estamos ali 120D para fazermos Stage 2 320D para Stage 2 Estamos bravos, muito bravos Pessoal, vocês não imaginam o feliz que eu fico de ver a minha casa assim Tanto que eu trabalhei, tanto que eu trabalho, tanto que eu luto para que isto seja assim E conseguir-vos mostrar a minha casa cheia, não é para me armar, mas sim para mostrar que eu estou a conseguir Que eu estou a lá chegar, que eu estou a conseguir chegar ao ponto que sempre sonhei Desde que era numa oficina muito pequenininha, ok? E é com vocês, é com vocês que eu tenho crescido, com a vossa ajuda, com o apoio para vocês me dão nas redes sociais E é dessa forma que eu consigo, pá, ter a visibilidade que tenho E chegar a este patamar Sinto-me muito abençoado, muito feliz Por poder mostrar a minha casa assim, cheia Vamos ver de lá de cima Também já vos prometi que vos ia mostrar a nossa loja Vou-vos a mostrar agora Primeiro vamos lá em cima, para vermos de cima como é que fica Depois já vemos aqui a parte da loja Eu fiz aqui um, entre aspas, um biombo Para separar um bocado a oficina da parte da loja Porque quando nós não estávamos a trabalhar Tínhamos muitos clientes que entravam pela oficina adentro E depois nós estávamos a trabalhar E enfim, pronto, causa um bocado de, como é que dizer Não digo desconforto, mas é complicado Estamos a trabalhar e aparece gente A recepção está feita para alguma coisa, não é? E está lá a minha mulher sempre a tratar de tudo E ela percebe, visto tanto como nós, na parte do que é Informar ao cliente o que podemos fazer cá ou não Ou sim, não é? Na maior parte das vezes sim podemos fazer quase tudo Então pronto, esperámos aqui esta parte Agora o que eu vos vim a mostrar é a visão aqui de cima Aqui a verdadeira Há pessoas que dizem assim Ah pá, essa merda não vai partir Sabes o que é que parte nesta puta, nesta cabra? São panelas de escape Tem um puta de um buraco Com cada tiro que ela tem Está bastante mal E agora pessoal, a próxima vez que for ao vídeo A próxima vez que for ao rio Vamos mostrar Vou filmar o quadrante da moto Para ver a velocidade delas Sabendo que a velocidade que ela dá original São 120 km hora na água Ok? Vocês vão ver então a velocidade que ela está a atingir agora Ela já tem alguns upgrades Da demissão de ar A nível de turbo tem um turbo bem maior Na parte de combustível não mexemos aí nada ainda Ainda não passamos para esse stage Temos um elicate scan Temos a admissão reforçada Temos a hélice já trabalhada também Dá para fazer ali umas brincadeirazinhas Pronto, é isso Agora vou-vos mostrar aqui a loja como é que ficou Temos então aqui as ponteiras Akrapovic De carbono Temos aqui as panelas As ponteiras Singled As panelas com bálvula Os racionadores As bálvulas Os Qualobras D2 Tudo homologado Temos aqui os catalisadores 200 células Que agora têm sido bastante usados Temos aqui bobinos R8 Temos aqui também um filtro KPN de caixa Temos aqui um disco Sash Racing de membranagem reforçada Temos aqui uns discos que são em alumínio de um Aldi R8 Temos aqui intercoolers Cupra Intercoolers Universais Chamamos-lhe assim Depois temos aqui Escritório Entre aspas Escritório Loja, recepção Serve para muita coisa E é aqui que a minha mulher está E que os recebo, não é? Quem já cá veio Já teve a oportunidade de cá estar Temos aqui muita coisa em exposição Desde as ponteirasinhas Aqui mais Cionadores 200 células Cionadores não Catalizadores, perdão 200 células Tem-se usado bastante Então eu investi um bocado nisso Ponteiras temos de todas as maneiras e feitiços Temos alguns acessórios para os carros Mais ponteiras Temos aqui CTIs 3 Mais, mais, mais Temos ali mais filtros KPN 222 Temos aqui mais discos R8 Muitos filtros KPN Para fazer o CTIs 2 Que é sempre necessário Fazer um escape Um intake Quando se consegue meter um intake Quando o cliente tem possibilidades De isso mete-se um intake completo Quando não tem grandes possibilidades A gente coloca um filtro KPN de caixa E abrimos um orifício Na caixa do filtro de ar Para que entre mais ar E pronto E assim ficam-se os dois E pronto pessoal É isto Vamos aqui Nossa cara Olá Oh Oh tia Esta é a realidade Nós temos cá hoje Estamos a testar este M4 Trazem a panela da moto Para mostrar Este M4 Estamos em testes Ele está com um pequeno problemazinho Na solenoide cabra urbanos Vamos resolver também Está muito bonito Digam lá Eu acho que os M4 mais bonitos É com esta cor Vou testar a panela Trazem a panela da moto Sim que é para o pessoal Ver o que é que ela parte Ela parte Parte Realmente ela parte E realmente explode também Mas é para nelas Pessoal quem puder M4 é muito fixe mesmo Muito fixe Ah E friso Império Automóvel Tem uma agora lá Que já tem escape riba E o caraças não Império Automóvel O Stanton tem uma parceria connosco E Ele tem sempre Cenas fixe E uma das cenas fixe Que ele tem lá agora É uma Uma Sidu 300RXP Já com alguns Pózinhos Então vamos mostrar aqui a panela Apesar Esta é uma merda parte Parte Mas é panela Rata tapunga Meus filhos Estais-nos à espera Que ela me dê com um postou no cu Num postou no cu Ela não me dá Mas não deu Mas também quando é Não há crise Que eu só quero Que este mutuo Mete o novo Não há problema Agora panelas Tem sido um beso de abias Já soldei a puta Da panela Já lá quantas vezes Eu também Não há panela Está cagueta Oh tia Que puta filha Pois é pessoal E é isto Então hoje temos Temos muitos BMWs Pessoal dos BMWs Que gosta Temos muitos BMWs Porschezinhos Este Porsche Ainda vamos fazer um grande vídeo Este Porsche Vamos fazer um grande vídeo Outra aventura Uma Panamera Turbo S Um carro com 550 cabalos originais Já foi feito cá A reprogramação E já ficou com 600 e alguns Mas vamos fazer um videozinho Para eu mostrar E resta-me dizer pessoal Avemos Papa amor Avemos Avemos Avemos